Caramba, eu preciso pegar aqui um monte de madeira porque eu tô precisando muito fazer uma casa aqui, porque eu não tenho lugar nenhum pra morar. Dê cá, dê cá, mano, eu preciso da sua ajuda! Ué, quem é que tá me chamando? Aqui! Ah, é você, cara, o que foi? Mano, eu preciso da sua ajuda, aconteceu uma tragédia! Hum, que tipo de tragédia? Roubaram meu lobinho, eu tô totalmente desolado! Ai, cara, não pode ser verdade, você deixou de novo aquele mutante brincar com ele, não é? Ah, eu não sei, mas olha, pelo que eu vi, o meu lobo, ele tá naquele lugar ali! O quê? Não, isso só pode ser mentira, eu não tô acreditando nisso! Ai, eu também não tava, mas aparentemente alguém fez aquela construção gigante e me falaram que eu só vou conseguir recuperar meu lobo se a gente passar por todos aqueles desafios! Ai, cara, então tá bom, vamos lá! Mas então, Zeque, qual vai ser a escada que a gente vai subir aqui? Mano, basicamente me falaram que a gente tem que subir todas essas, basicamente cada uma tem um desafio e a cada fase vai ficando mais difícil! Não tô acreditando, então vai ser muito difícil de fazer, né? Aparentemente sim, só que nós temos que completar porque eu quero recuperar meu lobinho! Ai, caramba, então tá bom! Olha, eu só vou te ajudar, porque você me ajudou naquele outro dia, tá? Ah, tudo bem então, você tava me devendo uma mesmo! Verdade, mas o que a gente tem que fazer por aqui? O quê? O que é isso? O que é isso? Não, de cá! Ai, meu Deus! Ai, eu morri junto! Ai, eu não acredito que a gente caiu nessa, mano! Verdade, cara, mas quem que ia imaginar que ia ter esse buraco esquisito bem aqui? É verdade! E quem é o maldoso que colocou lava aqui embaixo? Ai, meu Deus! Verdade, cara, mas também quem é o maldoso que vai pegar o seu lobo e deixar ele preso? Ai, é verdade, eu não sabia! Ai, meu Deus, eu caí de novo! Tchauzinho! Ai, eu voltei! Você voltou mais rápido, hein? É verdade, mano! Olha, agora a gente tem que continuar e tomar muito cuidado, porque deve ter mais armadilha! Verdade, cara! E eu depois eu fiquei pensando, a gente foi muito burro por aqui, porque era só a gente ter ficado assim, ó! Ah, verdade! Porque aí não tem risco nenhum de cair! É verdade, mano! Que bom que agora não tem mais nenhum problema! Ai, minha perna! Caramba, cara! Eu não acredito que você caiu num parkour tão fácil desse! Ai, eu não sabia que tinha isso! E agora a gente tem que passar aqui! Tá, agora é minha vez! Você acha que eu vou conseguir passar aqui ou não? Claro que vai! Eu confio em você! Tá bom! Aqui! Isso! Não! Não, não acredito! Não! Ai, Deká, você caiu, mano! Eu caí! E agora eu vou ter que subir isso tudo de novo! Hihi! Que bom que eu não sou ruim com você, sabia? Olha eu aqui! Ai! Ah, não acredito! Cara, a gente é muito fraco em parkour de verdade! Eu já tô até imaginando os próximos! Ai, meu Deus! Verdade! Porque isso aqui ainda é o desafio da escada de... Ah, areia! Não areia isso aqui, né? Não, isso aqui é terra! Ah, é porque eu esqueci o meu óculos hoje? Hihi! Ai, tá bom! Bom, pelo menos agora a gente conseguiu! Ai, cuidado aqui! Eita! Esse aqui eu não vou conseguir, não! Não? Não vai? Por quê? Cara, você não viu que eu errei aquele parkour? Eu vou acertar esse aí quando? Ai, deixa eu te mostrar como é que se faz! Três! Dole uma! Dole duas! Dole três! Ai! Você me ajudou! Claro, cara! Eu disse que você ia conseguir! Agora ferrou! Então vem! Vem que eu te seguro! Pode vir! Pode vir! Ah, não! Ai! Não! Não é assim que se faz, mano! Ai, cara! Vai ser difícil demais eu chegar aí em cima! Não vai não! Eu confio! Pode vir! Vai! Pode vir que eu te seguro! Agora eu seguro! Beleza! Agora eu vou conseguir! Vai! Vem! Vem! Isso não! Nossa! Segurei! Segurei de uma boa forma, mano! Você quase me jogou pro outro lado, cara! Eu? Claro que não! Claro que não, né? Eu tô de olho, tá? Opa! 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 Temos um baú aqui! O que será que esse baú faz? Ah! Ah! O que? Ué! Tem uma alavanca? Uma slime block? O que mais? Um pistão grudento! Hum! E o que será que a gente faz com isso? Ah, cara! Eu não sei! Mas deixa eu pegar aqui pra testar uma coisa! Eu acho que a gente tem que tentar subir ali em cima, não é? Ah! Aparentemente sim! Tem uma paredona gigante aqui! Ai, cara! Mas eu não sei muito bem como que a gente tem que fazer isso! Será que é assim? Ah! Pera! Me empresta a alavanca! Toma! Vamos ver aqui, ó! A gente coloca aqui! E! Pronto! Ainda não dá! Ai, cara! Então será que a gente tem que usar outra coisa? Porque, ó! Não é possível! Ah! Já sei! Olha aqui! A gente tira isso daqui! E você coloca a slime! Vai! Coloca aí! Beleza! Vou colocar a slime aqui! Hum! Pera! Pera aí! Pera aí! Acho que não é assim, não! Eu acho que deu um pouquinho de erro, não foi? E se a gente juntar tudo? Ó! Boa ideia! Deixa eu testar aqui pra ver se vai! Tenta aí! Vai! Ó! Eu vou colocar aqui! Eita! Não é assim, não! Eu vou colocar pra cima esse slime aqui e o pistão grudento! Aí você ativa, tá? Tá bom! Pode ir! Vai! Agora ativa! Três, dois, um e... Toma! Pera aí! De novo! Agora! Eita! De novo! De novo! Ah! Não foi! Ih! Cadê? Ai, que susto! Vai, ó! Você tem que ficar preparado! Acho que é você que aperta a alavanca! Vai! Ih! Você tem que subir! Ah, cara! Você não me explicou direito isso! Como é que faz? Você tem que subir! Aí! Vai! Pode ir! Isso! Aí! Foi! Agora é eu! Pera! Pera aí que eu vou conseguir também! Aí! Três, dois, um e... Uou! Que legal! Boa! A gente fez um pula-pula, não é? Trampolim? É! Gostei muito disso aí! Pera! Tem uma casa! O que será que tem aí dentro? Você quer entrar? Você tem certeza? Você vai primeiro! O cachorro é seu! Ah! Ai, tá bom! Tô indo pelo doguinho! Tô indo! Tchau! Que que é isso? É uma casa de areia, não é? Isso é areia, cara! Olha aqui! Eu já te falei e vou repetir! Isso é terra! Terra aonde, cara? Isso é areia! Areia! Então dá uma lambida pra você vir! Ah, cara! Não vou fazer isso não! Isso vai ter cheiro de gosto de... Não sei! De minhoca! Então tem que apertar, não é? Ah, quer saber? Você tá com muito medo e eu vou primeiro! Por que que você foi primeiro e você nem apertou? Eu sou privilegiado, mano! Vem logo! Ah, cara! Cheguei! Cadê você? Ah! E aí, mano? Ah, deu certo, né? Agora só falta três! Tá bom! Agora é a de madeira! Tá preparado? Eu tô preparado! Eu tô preparado, mas será que tem aqui alguma coisa? Não, né? Você já subiu, então não tem! Aparentemente não! Eu até esqueci! E aqui? E esse baú aí? Pera, tem alavanca! O que que será que serve isso daí? Olha, cara, por mim eu quebrava aqui, ó! Usava essa madeira que a gente tem e subia até lá em cima! Mas eu acho que isso é injusto, sabe por quê? Por quê? Porque senão não vai contar no desafio! Verdade! Então vai ter que usar as alavancas, mas como? Toma aí, vai! Não sei! Olha aqui... Ih, eu peguei! Deixa eu fazer um teste! Ih, ué! Você entendeu alguma coisa? Eu acho que a gente tem que usar isso aqui como escada! Ah, verdade! Olha aí! Pronto! Caramba, deu certo! Você é um gênio! Caraca! Você que é um gênio! Ai, cara, e agora? Agora a gente sobe e tem uma... Ih, oh, oh! Tem um perigo à vista! Cara, vai lá na pontinha, deixa eu fazer um teste! Vai, ah! Ai! O que que é isso? Que legal! Você foi um gênio nessa! Vai, vem agora! Será que eu vou conseguir? Acho que sim! Vai! Vai, força! Consegui não! O que que você fez, cara? Eu te dei um empurrãozinho! Empurrãozinho pra trás, né? Que eu voltei tudo do começo! Ih, verdade! Vem, agora vem! Agora eu não vou cair não! Isso! Boa! E por que que tem uma árvore aqui? Hum, deixa eu ver! Será que a gente consegue chegar aqui em cima? Não! Se tivesse um pistão, acho que sim! É, mas só tem alavanca e não tem como a gente voltar ali e descer, não é? É! Então eu acho que a gente tem que usar madeira! Verdade, né? Então a gente pode quebrar? Ahn... Bom, se tá aqui faz parte do desafio, né? Não é roubo! Verdade! E também, né? Se dropar, significa que a gente pode pegar tudo! Exatamente! Então vamos pegar mais duas, acho que já dá! É, né? A gente vai fazer isso, mas... Será que a gente tem que fazer escada do tipo? Verdade! Acho que é isso mesmo! Ó, então eu vou te dar aqui as madeiras diferentes que eu tenho, ó! Você faz uma crafting table, uma bancada, tá? Tá, deixa eu fazer aqui! Já fiz, olha! Toma! Ok! Coloca aí! Ué! Pronto! Aí, vai! Agora faz as escadas! É, deixa eu lembrar aqui como é que faz! Porque faz muito tempo aqui que eu faço escadas! Demorou muito tempo que eu não faço mesmo, sabia? Aqui, é só você usar estique! Ah, eu usei o estique, só que deu um pouco errado! É assim, olha! Deixa eu te mostrar! Aqui! Toma! Ai, ai! Olha, você... Olha, dessa vez acho que ele te perdonou, né? Mas... Acontece! Quem nunca esqueceu como é que faz uma escada, cara? Tô colocando e agora a gente tem que subir aqui em cima! Boa! Vambora! Vambora! E olha aqui! O que será que tem pra gente fazer, Parkournão? Ai! 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 Eu fiquei com medo! Ai, você caiu de novo, cara! Eu nem pulei aqui! Ai, mano! Eu não acredito que eu caí! Eu fiquei com medo! Ai, cara! Como será que a gente vai passar aqui? Esse Parkour vai ser muito complicado! Vamos ver! Ó, você vai primeiro ou eu vou primeiro? Ó, dessa vez vai ser eu que vou ir! Então... Tá bom! Pula aqui! Pula aqui! Não! Adeus! Cai! Ai, TK! Ai, cara! Eu não acredito que eu acabei caindo nisso! Então, agora acho que a gente pode tentar de novo! Bom, agora eu acho que eu entendi! A gente tem que tomar cuidado porque aqui, com certeza, vai fazer a gente deslizar! Olha isso! Tá vendo? Verdade, né? Porque são gelo! Não! Ai, de novo! Ai, cara! Eu caí! E agora? A gente tá aqui tudo junto nessa parte! Como é que a gente vai passar aqui? Bom, eu não sei! Mas eu vou tentar primeiro, hein? Se eu cair, você tenta depois! Tá bom! Eu tô observando! Tenta aí! Tá! Olha, eu vou fazer igual um cara que esquina na neve, ó! Gostou? Olha aqui! Olha como é que eu vou! Caramba, você tá muito bom! Pronto, consegui! Ai, caramba, cara! Agora é minha vez! Vai, eu confio! Pode vir! Ai, ai, ai! Vem, vem! Boa! Boa! Isso! E tem mais uma casa! Olha ali! Ah, cara! Pelo jeito é igual a outra! Ah, então eu acho que essa casa aqui é só o meio da gente voltar pra lá! Verdade! A gente já subiu duas escadas e nada de encontrar o doguinho! Ai, será que vai ser só lá na última mesmo? Pelo jeito vai ser mesmo, hein? Ai, que triste! Então eu quero terminar isso logo! Eu não aguento mais ficar sem o doguinho! Verdade! Eu também não aguento! Então você vai apertar esse daqui ou de cima? Bom, vamos lá, pela minha intuição! Basicamente, eles falariam pra gente ir nesse daqui porque esse daqui é o mais óbvio! Mas como a gente é diferente, a gente vai nesse daqui! Verdade! Então aperta aí pra você ver! 3, 2, 1 e... Ai, Peter! Ai, meu Deus! Foge daí logo! Eu tenho que desligar isso! Desliga! Ai, Zeque! Ai! 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 E agora? Ai, agora a gente chega aqui! Isso! Ai, tem água? Tem! Agora sobe! Sobe! Beleza! E agora a gente tem esse baú! Ah, esse baú aqui tem armadura! Por quê? Eu acho que é pra um da gente usar! Quem vai usar? Você! Tá bom, eu vou usar ele! E você, você vai fazer o quê? Ih, quem pegou a armadura que lute! Agora ferrou, cara! Porque chega aí em cima e me diz o que tem! Tá bom, peraí, fica esperando! Será que você vai ter que lutar com isso aqui? Deixa eu ver! Mentira! Não vou lutar, não! Ah, pode lutar! Você vai ser meu protetor! Eu tenho que chegar na escada! Pode ir! Ih! Ai! Ah, não, cara! Ai, meu Deus! Ele é muito forte! Cadê você? Ah, cara, eu morri de novo! Então dá TP de mim! Eu já tô aqui! Tá bom, eu vou dar TP aí! Porque eu tô chegando desse outro lado! Ai, mano, você tem que tomar cuidado! Ó, pra gente concluir o desafio, eu tenho que atacar todos esses Iron Golems até ele morrer! Consegui um! O que que é isso aí? Eu acho que deve ser o fantasma dele ou o prêmio, né? É verdade! Deixa eu pegar! Desce aí e pega! Beleza? Eu tô atacando ele aqui! Eu acho que ele não vai me acertar nunca, porque ele tá muito baixo! É verdade! Nessa vez você foi inteligente! Cara, eu sou inteligente todas as vezes que eu apareço aqui! Então, agora que você ganhou, eu tomo uma flor! Que flor bonita, não é? Olha aqui, eu vou te dar isso aqui! Obrigado! Agora vamos continuar! Foi uma boa troca, não é? Pode falar! Foi mesmo! E agora? Eita! O que que é isso? É um arco e uma flecha! Por que é que tem isso? Olha ali! Tem um botão! Você vai ter que acertar, né? Dessa vez eu vou ficar só observando você! Eu? Ai, tá bom! Eu tô até me tremendo! Ai, meu Deus! O que que será que eu vou fazer? Vai! Calma! Com cuidado! 3, 2, 1 e... Pode ir? Pode! Eu tô esperando! Nossa, eu pensei que eu tinha errado! Caramba, cara! Como que você fez isso? Meu Deus! Eu fui tipo arqueiro verde! Verdade! Você foi muito rápido nisso e acertou de primeira! Chegamos! Boa! O que que é isso? O que que é isso aqui? Hum! Vamos ver o que falta aqui pra gente! A gente tem que completar esse trilho aqui de redstone, né? Aham! Aparentemente sim! Então aqui tem coisas! Olha aqui! Hum! Tem madeiras, mais comida, gravetos e ferro! Então eu acho, olha... Basicamente o que ele tá falando pra gente fazer é uma picareta de ferro, coletar redstone e completar aqui! Caraca! Você é um gênio, sabia? Ah, obrigado! Aprendi com você, mano! Vamos lá, então! Então a gente tem que preparar isso aqui direito, não é? Tá bom, deixa eu... Aqui a craft inteira... Ah, não! É não! Ai, ai! Então vai, coloca aí a picareta! Você fez meio que erradinho, ó! Vou fazer uma picareta até pra você de bônus, ó! Obrigado! E vamos pegar uma de cada aqui! Eu acho que tá bom, né? E aí? Agora coloca aí, vai! Então coloca aqui e agora aciona aquilo ali pra ver! Ah, acionei! Ih, funcionou! Oh, vem! E agora? Agora? Tem mais uma fase ainda! E o que será que tem nessa fase? Ah, bom! Tem vários botões! Acredito eu que só um botão vai abrir a porta! Ai, não! Não acredito! Então será que algum desses vai ter mob, monstro? Eu acho que sim! E a gente vai ter que lutar contra eles! Ah, ficou de noite! Eu acho que é isso mesmo! Ai, cara! Isso só pode ser mentira! Então eu vou tentar apertar primeiro esse aqui! Isso aí! Ai, a gente não tem que lutar com ele! Ah, deixa ele aí! Ele não tá fazendo nada! É! Deixa eu apertar esse aqui então! Ué! Ué! Acho que não é mob não, mano! Ah, cara! Eu acho que a gente tá tendo! É muita sorte pra criar uma nova fazenda desse jeito! É verdade! Aperta esse aqui agora! Acho que vai vir uma vaca! Quer ver? Então? Ai! Ai! Ai, meu Deus! Pega! Pega ele! Morra, esqueleto! Morre logo! Nossa! E eu achando que não tinha nada! Ah, e agora? Tenta esse daqui! Não é possível que a gente vai errar! O último! Tá bom! O último! Ai! Meu Deus! Ai! Ai! Ajuda! Cara, esse zumbi apareceu aqui! Tchau, zumbi! Tchau, zumbi feio! E olha lá embaixo! E agora só pode ser esse aqui, né? Esse aí, né? O da metadezinha! Esse! Clica aí! É! Ai! Esse! Agora você vai ter que ir rápido, vai! Vou apertar agora! Entra! Vai você primeiro! Não, entra você primeiro! Eu tô apertando o botão! Vai você primeiro! Tá bom! Tá, aperta de novo! Vai, passa! Aí! E agora? Agora eu vou! Ah, não! Não! Deu ser errado! Vai, vai, vai! Vai isso! Ah, não! Cara, tá enterrado! Vai, vai, vai! Isso! Isso! Foi! Agora sim! Completamos mais um! Verdade! Então, pelo jeito aqui, o próximo e último escada vai ser onde vai estar o doguinho, hein? É verdade! Então, vambora! Olha, agora é a hora da verdade, mano! Mas então, Zeque, agora chegamos finalmente na última escada! Finalmente, mano! Eu tô louco pra ver o doguinho! Verdade, hein? Então a gente vai ter que subir isso aqui, não é? É verdade aqui! E... E... O que é isso? Cara, eu não sei! Então eu vou ficar aqui parado! Não, não fica não! Ai! Ai, não fica não! Ai, mano! Queimou minha perna! Cara, isso aqui, pelo jeito, é laser! Tá! A gente tem que tomar cuidado porque dá muito dano! Ai! Verdade! A gente tem que passar, acho que pulando, né? Vamos pular! Ai! Mesmo assim, ele dá dano na gente! Verdade! O dano é muito, mas muito forte! Nossa! Tá! Agora a gente vai ter que ser ninja! Vamos! Consegui! Agora é minha vez! Pula! Boa! Tá! Agora pula você de primeiro! Passei! Passei também! E agora a minha próxima vez! Passei! Agora você espera, senão eu vou morrer! Eu também! Tem que dar uma espirada! Agora eu vou! Então eu vou primeiro! Pronto! Agora é minha vez! Ufa! Conseguimos! Mas então, Zeque! O que será que a gente vai ter que fazer aqui pra passar nessa parte, hein? Sei! Mas parece que isso é um sistema de redstone! Verdade! Mas será que vai ter um canhão de TNT? Olha, é verdade! O que tem no baú aqui? Não sei! Vamos ver aqui! Tem uma armadura de proteção contra explosão! Caramba! Agora sim a gente consegue passar ali legal, hein? É verdade! Então aparentemente vai ser isso mesmo! Tá bom! Vamos ver se a sua teoria aqui tá certo, né? Tá! Vamos ver! Você começa ou eu? Eu tento primeiro! Você vai! Vai apertar! Aperta aí! Cuidado, mano! Caramba! Vai, 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 vai! Eu tenho que ser que tá certo! Ai, meu Deus! Isso! Beleza! Consegui! Nossa! Boa! Agora vou eu, mano! Ai! Tô indo, mano! Tô indo! Fica me vendo! Tô vendo aqui! Pode vir! Uh! Caramba! Você pulou muito alto e conseguiu chegar também! Sim! Vambora, mano! Conseguimos! Verdade! Deu tudo certo! Volta! Ai! Ai! Ai, meu Deus! Volta muito! Volta muito! Isso daí é com você, mano! Cara! Olha isso aqui! Ele é muito forte! Mas muito forte mesmo! A gente tem que vencer ele primeiro! Vem, bobão! Vem, bobão! Que eu vou pegar você! Caramba! Você vai bater na mãozinha nele mesmo? É! Isso mesmo, mano! Eu tô bravo! Caramba! A gente tem que fazer isso logo, hein? Vamos, mano! Vamos que a gente consegue! Calma que eu tenho que comer a maçã dourada, senão não vai não! Ai, você tem que me ajudar! Você tem que... Ih! Bati na mãozinha! Consegui! Caramba! Então você é muito forte, cara! Eu acho que eu tô ficando muito forte, mano! Verdade, né? Mas também a gente passou em várias escadas se a gente não tivesse conseguido! É verdade, mano! A gente passou em tanta coisa assim pra chegar e perder! Ah, nunca, né? É! Agora acho que tem um problema! O que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que pular pro outro lado! Pro outro lado? Bom, eu acho bom você colocar um bloquinho ali, senão a gente vai cair, mano! Deixa eu te falar uma coisa, cara! Eu não preciso de bloqueio! Eu preciso sim! Ai, mano! Eu falei pra você! Ai, volta aqui! Ai, mano! Eu não acredito que você caiu, velho! Eu falei pra você que precisava de um bloco! Ah, cara! Eu não queria saber que eu não ia conseguir botar o bloco ali logo! Ai, olha isso aí, ó! Tem que ir pelo mais fácil! Verdade, né? A gente tem que salvar o doguinho logo! Exatamente! Mas o que que é isso? Pô, pelo jeito aqui, não é? Eu acho que isso aqui é um labirinto! Ai, meu Deus! Tá, comeu o labirinto, então a gente vai por aqui! Beleza, então estamos tentando andar por aqui, mas eu acho que tá difícil! É verdade! Aparentemente... Ih, achamos! Caraca, que labirinto fácil é esse? Eita! Ai! Ai, mano, você é traiçoeiro! Não, cara, foi sem querer! Eu achei que eu ia escorregar, aí eu tive que dar um empurrão em você! Tá bom, chega! Eu já cansei de cair! Ah, eu também cansei de te trollar! Tá, vamos conseguir agora! Será que essa porta aqui abre? Olha ele ali! Olha ele ali! Caraca, ele mesmo! Ele tá ali te esperando, cara! Ai, mano, eu vou pegar ele! Eu vou pegar ele! Ai, 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 ai! Ai, não! Não dá, mano! É muito forte dessa vez? É, mano! Esse raiva é poderoso, mano! Ai, meu Deus, eu fiquei preso! Sai daí, cara! Não fica desse jeito, não! Então, será que a gente vai encontrar uma porta por aqui pelos lados? Eu acho que era o que a gente tinha que fazer, mano! Mas, aparentemente, não tem nada! Ai, caramba! Achei! Caramba, boa! Entra aí primeiro! Vai, vai! Eu vou pegar! Toguinho! Achei, mano! Vem! Ih, como é que a gente vai sair? Ah, cara, eu acho que a gente tem que soltar... Ai, não, 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 não! Ai, ai, ai! Calma! Pronto! Então, acho que agora tá na hora de a gente apertar o botão! Beleza, vamos apertar esse botão e vamos sair daqui logo! Tá bom! Mas, então, Zeca, a gente conseguiu salvar aqui o seu querido cachorro! O que você tem a dizer sobre isso? Ai, eu tô muito feliz, mano! Conseguimos completar essa super missão, mano! Verdade, hein, cara! Mas, pessoal, esse daqui foi o vídeo, se vocês gostaram, deixa muito like aqui, se inscreva no canal e ativa o sininho, porque eu tenho certeza que você não quer perder nada, não é? E um abração do Zeca, não é? Fala aí, Zeca! Exatamente, mano! E do ManoDK! E tchau!